O homem que diz tô não dá, porque quem dá mesmo não diz O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis O homem que diz só Porque quem me mesmo é não sou O homem que diz tô não dá, porque ninguém dá quando Coitado do homem que cai no canto de Eusânia, traidor Coitado do homem que vai atrás de uma Vida de amor Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Vai, 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 vai Não vou, vai, 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 vai Não vou e não sou ninguém de ir É uma conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou sopor pra ver Uma estrela aparecer Uma manhã de um novo amor Uma manhã de um novo amor Uma manhã de um novo amor